Olá, meu doutor e minha doutora, muito boa noite para você que está aí nos acompanhando, doutor Lucas aí, já nos dando seu boa noite aí, doutor Lucas, muito boa noite, boa noite para todos vocês que já estão chegando aí na live, peço primeiramente que você coloque aí o seu nome, de onde você está falando, a nossa live vai contar com uma presença muito especial aqui de alguém também muito conhecido aí no mundo da internet, que ajuda muitas pessoas com as informações ligadas aí aos direitos trabalhistas, né? E aí eu estou tendo a honra de trazer essa pessoa aqui, você certamente já sabe quem é, porque está na capa do vídeo aí, com certeza, mas a gente vai poder conversar um pouco mais aqui sobre esse assunto e trazer alguém que também tem muito conhecimento prático, conhecimento técnico para falar sobre aquilo que a gente irá falar hoje sobre a questão do abono salarial e também da cota do peso. Boa noite, doutor Francisco aí, de Rio Grande do Norte, doutor Enéas Araújo, de Santo André, Santo Antônio, Minas Gerais, doutor Giovanni Santos, esse aqui eu até coloco no comentário dele, doutor Giovanni Santos, ele não gosta que eu diga isso para ele, mas ele é o meu mentor, ele briga comigo quando eu falo isso para ele, doutor Giovanni Santos, você sabe que eu te amo demais, né? Um grande abraço aí para você, para o meu mentor e conselheiro Giovanni Santos, aí de Rio de Janeiro, né? Então, gente, eu vou chamar alguém que também é doutor, viu? A diferença é que esse doutor tem mais cabelo aí, né? Do que o doutor Giovanni, e aí ele vai poder nos trazer muitas informações bem técnicas a respeito desse assunto, ele é advogado, ele é atuante na área do direito aí, em várias áreas do direito, direito civil, né? Mas também tem muito direito trabalhista e vai poder nos ajudar aqui no canal. Ele é três vezes maior do que eu, viu? Você já, você certamente vai ver aqui, ele é um cara gigantesco na internet. Então, nada mais justo do que trazer pessoas grandes, pessoas sérias com aquilo que elas fazem na internet, para nos ajudar a tornar o nosso trabalho cada vez mais relevante. Então, doutor Márcio Gleitson, Márcio de Calcaia, será muito bem-vindo. Até agora não apareceu ninguém da terra dele ainda aqui, eu acho que tem que chamar a galera, porque da terra dele ainda não. Então, gente, sem muita delongas, eu quero trazer aqui a tela para você, colocando aí do lado, o nosso doutor Jefinho. Doutor Jefinho, muito boa noite. Seja bem-vindo aí ao nosso canal aqui, doutor Equilíbrio, né? Sinto-me muito honrado por ter a sua companhia, né? A sua grandiosa companhia, para ajudar aqui os nossos inscritos a saberem tirar as suas dúvidas a respeito do abono e também da cota do PIS. Então, muito bem-vindo, sinta-se em casa, viu? Muito obrigado aí, Charlson, doutor Equilíbrio, que Deus te abençoe, cara, poderosamente. Eu vou fazer uma breve entrada também, que eu vou colocar lá no canal do Jefinho também. Pessoal, vocês do canal do Jefinho precisam seguir esse cara aí. Esse cara chamado Charlson, um cara fenomenal. O cara é doutor e especialista, sim, nessa área aí de PIS-PASEP, nem se fala nessa área, né? Dentre outras, ele sempre traz dicas fenomenais para clarear a mente dos trabalhadores, da população brasileira. Então, que Deus continue te abençoando, te dando discernimento, te dando aí sabedoria para lidar e ajudar essa população brasileira, que de fato é uma população que sofre muito, né? Sofre muito. É um prazer enorme estar aqui no seu canal e eu tenho certeza que você vai me passar. Pode anotar o que eu estou dizendo aqui. Vai me passar. Você é um cara show de bola. Um abraço aí também para a doutor Geovane estar aí presente, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E voltando aqui novamente, eu parabenizo você, Charlson, doutor Equilíbrio, né? Você também, doutor Geovane, que vocês continuem com esse trabalho ímpar que é aqui na internet, porque eu acompanhei, eu estava conversando com o Charlson, eu comecei a acompanhar a Geovane, se não me engano, na quinta passada, né? E vi você, você, Charlson e ele, vocês fazem um trabalho na veracidade, que é o que importa hoje em dia. Muitas pessoas acompanham canais e muitos canais criam conteúdos mentirosos e acabam aí deixando as pessoas atordoadas, porque pensam que aquele YouTube fala uma coisa correta quando na realidade não é correta. E você e o Geovane, eu vi que vocês mostram, é aquele famoso ditado, matam a cobra e mostram o pau, não é? E ainda mostra ela lá morta. Então, que Deus continue abençoando vocês nessa caminhada aí, não é? E vamos aí, o que eu não souber, vou falar para você aí, dar essa força. Muito obrigado pelo convite. E aí nós fomos atrás, né? De alguém que também tem muito conhecimento técnico, que é bem verídico na química, passa na internet, no caso, o senhor, e a gente trouxe, está tendo uma oportunidade de trazê-lo aqui. Então, sinta-se privilegiado. Nós nos tínhamos muito rápido por ter a sua companhia aqui, alguém sério, com as suas informações. Então, vamos lá, o doutor Jeffinho, a gente está perto de chegar a um milhão de inscritos. Você que é inscrito aqui no canal, doutor Equilíbrio, corre para lá, para o canal dele, para cá. Corre lá para o canal dele, para ele bater logo esse milhão aí e mostrar essa plaquinha de ouro aí para a gente e repartir um pedacinho. Vamos embora, se Deus quiser. Será que ela é de ouro mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Então, aí, ó, o doutor Márcio Bledes aí, ó, parabéns pelo seu trabalho e luta. Quase não sigo ninguém, mas seu trabalho me passou muita credibilidade, é fundamental. Então, aqui você está diante de duas pessoas que passam o trabalho com credibilidade. Charleson, mais que eu sigo como doutor Equilíbrio, e para muitas pessoas entenderem uma coisa, em definitiva, eu não sou advogado, eu sou contador, mas ficou doutor Equilíbrio. Mas vamos lá, doutor Jefim, eu irei compartilhar aqui a nossa tela, que é a base daquilo que nós iremos falar aqui no canal, ok? E aí o senhor vai aí fazendo aquilo que o senhor disse que sabe fazer, matar a cobra e mostrar ela morta, né? Não, aí eu falei que era você e o Javan, né? Então, vamos lá. Aí na tela, para você que está nos acompanhando aqui no canal, que está a nossa lá vendo, a gente tem mais de 200 de uma pessoas, a gente vai só seguir esse roteiro bem rapidinho aqui para responder algumas coisas, e no final a gente vai colocar os comentários de vocês para responder aí no canal, ok? Então, vamos lá. Doutor Jefim, primeiramente, queria que o senhor falasse para a gente aí sobre essa história de não habilitado, né? Por que algumas pessoas, muitas, na verdade, estão vendo essa informação de não habilitado? O que está acontecendo? Tem algum erro nessa situação ou não? Tem, tem, tem. Existe ali algum erro, mas também existem duas hipóteses, né? Várias pessoas estão preocupadíssimas com isso, estão acessando aí tanto o site quanto o aplicativo e está constando, de fato, essa informação aí não habilitada. Aí as pessoas começaram a arrancar os cabelos, aquelas que têm cabelo, né? Começaram a ficar desesperadas, desesperadas. Só que, muita atenção nesse quesito. Várias pessoas, quando acessam lá, eu sempre pergunto a elas, olha, você já entrou, colocou o seu PIS, o número do seu PIS, o número do seu PASEP, aquele numerozinho, e constou o que lá? Você tem que verificar lá a entrada. Como que está aquela situação? E muitas pessoas dizem, o meu está ok, tranquilo. Se está ok, tranquilo. Se não estiver ok, primeiro ponto que é o mais, o que está acontecendo mais. O que é? O aplicativo ou o site não estão atualizados. Então, no decorrer do tempo, eles irão atualizar e vocês terão as suas informações tranquilamente. Uma pessoa, eu estava até conversando com o Charles, uma pessoa me procurou e disse o seguinte, Jefferson, eu consultei lá e estava dizendo não habilitado. O que é que eu faço? Eu fiz, olha, primeiramente, confere com o contador da tua empresa. E quando ele foi lá, conferi com o contador da empresa dele, ele notou que lá no ano base, que é o pagamento do PIS-PASEP 2022, é referente ao ano base 2020, ele notou o quê? Que o contador não tinha enviado as suas características, não tinha enviado os documentos, os seus registros de forma correta. E por esse motivo, ele disse, ah, Jefferson, olha, foi mesmo, ele não enviou, e agora? Converse com ele, porque ele sabe o que fazer. O cara é contador, ele sabe o que fazer. Nosso amigo aí, Charles, também, como contador, é a responsabilidade dele enviar todos esses dados. Então, a grande maioria das pessoas é porque não está atualizado ainda, certo? E ali, uma pequena parcela é porque, de fato, não foi enviado os seus dados para ser conferido ali e dado como aprovado, vamos dizer assim. Certo. Aí, já aproveitando, então, esse gancho do não habilitado, então, nós temos aí duas questões. A primeira, então, como o doutor Jafim está falando, é em relação ao caso de pessoas que, de fato, não foram enviadas as informações, mas, em grande maioria, porque o aplicativo ainda não está atualizado. E aí, o doutor Goku Games, o doutor Goku Games está perguntando assim. Isso aí joga, Dragon Ball, isso aí joga. Doutor, quando posso ver se, de fato, tem direito? Vai ser dia primeiro mesmo? E aí, doutor Jafim? Ele quer saber que dia, de fato, ele vai saber se tem direito? Houve uma modificação. Foi antecipado esse dia aí para o dia 22, né? O dia 22, agora, de janeiro, já começar aí a estar disponível para vocês realizarem essas consultas, a partir do dia 22, tá? Se quiser entrar no dia primeiro, não tem problema também, não, mas... É, só a partir do dia 22, vocês já começam aí a consultar, certo? Agora, o pessoal não fazia igual na época do auxílio emergencial, quando dizia que ia sair alguma coisa, dava sete horas, todo mundo já ia no mesmo... Aí, congestiona, não consegue... Foi até bom você tocar nesse assunto. Quando nós falamos com os interlocutores do Ministério da Cidadania, que eles nos transferiram para um técnico lá da Dataprev, ele informou isso aí mesmo, ele disse que quando uma certa quantidade de pessoas começam a acessar no mesmo momento, trava e passa de 30 a 45 minutos tudo travado. Então, é segredo, é aguardar, a partir do dia 22, né? 22. E tem que entrar de madrugada, que é mais fácil, de madrugada ali... Deixa para o dia 23, até porque não vai nem sacar ainda, só vai sacar no seu calendário normal, né? Pois é, pois é. Vamos lá, então, voltar aqui para a nossa tela. Então, habilitado, você sabe que o doutor Jeffinho nos disse aí. É a questão de informações não enviadas, de fato, já é bom verificar. E é a questão também de aguardar o aplicativo. E aí, quais são os meios, já que a gente já sabe que as pessoas vão poder consultar a partir do dia 22, agora de janeiro, quais são os meios desse tipo de consulta que eles vão poder fazer, doutor Jeffinho? Pronto, a partir do dia 22, existe aí vários meios, né? Tem ali o Caixa Tem, o Caixa Trabalhador, o Caixa Tem para os correntistas e para aquelas pessoas que têm poupança. Também tem o site, se eu não me engano, é o www.caixa.gov, abondo salarial, se eu não me engano. Isso. E também existe o número 0800-726-0207, se eu não me engano. Também, segundo o gerente da Caixa Econômica aqui da cidade que eu moro, eles disseram também, eles me informaram que poderá também consultar por telefone, certo? Mas eu aconselho ali esses aplicativos, Caixa Tem, o Caixa Trabalhador e também o próprio site da Caixa, mais fácil e mais viável de vocês acessarem. Tem também aquele Alô Trabalhador, que é o 158, né? Que as pessoas também podem consultar por lá, né? Isso, tem esse também, o 158. Tem a nota do Ministério do Trabalho, a última que ele deram agora, também pode consultar pela carteira de trabalho digital, né? Tem a carteira de trabalho digital e o Caixa Trabalhador. São vários aplicativos, né? Agora o pessoal vai ficar ligado numa coisa. Ano passado aconteceu muito isso. Você ligado no meu trabalhador, não tem direito. Aí lá no aplicativo, não tem direito. E aí na agência, tinha direito, né? Então, fica ligado, porque é informação demais. É sempre bom isso, porque a gente sabe, aplicativo, ele é falho. Principalmente o Caixa Tem. Por quê? Eu já venho aí há muito tempo falando no meu canal lá, respeito do Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil, e sempre dá problema o Caixa Tem. Para vocês terem ideia aí, as pessoas receberam o Auxílio Brasil, começaram a receber, agora no dia 18, né? E até o dia 18, estava dando problema ao Caixa Tem. Então, é como você falou. É mais viável a pessoa se dirigir até a agência da Caixa, ficaria uma coisa mais fácil. Mas se não tiver, confere ali nos aplicativos. Se não tiver no aplicativo, corre para a Caixa para sacar o teu dinheiro. E aí é só aquela questão de tomar o cuidado, né? Porque assim, pelo fato de... Hoje a gente está com uma virose aí correndo no país, né? Então, tomar aquele cuidado de não botar as agências, se perceber que está lotado demais, tomar um pouquinho de cuidado para não botar essas coisas. E aguardar até o dia do calendário normal, em que a pessoa vai poder, de fato, saber se, de fato, vai ter ou não para receber, né? Então, dia 22 de janeiro, agora, no último dia 22 desse mês. Só confirmando aqui o que o doutor Jeff Lins está falando. E aí a gente vai falar agora sobre um assunto muito interessante, que as pessoas perguntaram muito aqui no canal, que é sobre a suspensão e a repulsão. Essa suspensão dá o que falar. E aí nós estamos com um advogado aqui, né? Então, é alguém que vai poder nos pontuar de maneira jurídica aí sobre a suspensão e a repulsão. Não é lá a minha área, não, trabalhista, mas só tenta manejar aí, né? Sabe quando o cara se forma, ele é advogado? Ele é advogado em todas as casas, quando ele é contador, ele é contador em todas as áreas, né? É verdade, né? E lá no... E às vezes as pessoas chegam e dizem, doutor, olha, eu quero saber em relação a esse benefício rural. Ele fala, rural? Você não é doutor, né? É muito grave. Mas não é assim, não. Mas vamos lá. Vamos lá. Suspensão e redução. É, suspensão e redução é um caso, assim, meio que complexo. De acordo com a lei, né? É considerado um tempo não trabalhado a suspensão. A lei diz, olha, se foi suspenso, é considerado um tempo não trabalhado. Várias pessoas também me questionam dizendo o seguinte, mas Jefferson, e essa pandemia que teve? E aí, será que nós vamos receber essa... Mesmo tendo sofrido essa suspensão por meio da... da Covid, isso, aquilo, outro? Pessoal, é bem complexo essa questão. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho e Previdência, ele diz que será considerado efetivamente o quê? O tempo trabalhado. Infelizmente, o tempo de suspensão, ele não irá contar. E algumas pessoas já me disseram, mas Jefferson, você viu ali o dinheiro, vinte e tantos bilhões liberados aí, foi igual ao de 2020. Então, quer dizer que está ali na média, vão pagar isso, aquilo, outro? Não. Infelizmente, não. Quem sofreu a suspensão não terá o seu dinheiro recebido, vamos dizer assim, não é? E vale lembrar também que você tem que fazer aquela contazinha. Pega o tempo que você trabalhou, 12, um exemplo, 12, divide ali com o total do valor que você ganhou. Isso aí nós vamos falar mais à frente sobre isso. E em relação à redução, várias pessoas dizem o seguinte, Jefferson, eu sofri redução no meu valor, será que eu vou receber? É meio confuso isso aí, mas tudo indica que todas as pessoas que tiveram essas reduções irão receber normalmente. Porque vale lembrar também aquele valor máximo que você tem que ganhar para poder receber o seu PIS e o seu PASEP, que é até dois salários mínimos. Você tem que levar em consideração isso também. Então, essa questão de suspensão, de fato, quem foi suspenso não terá contabilizado esse tempo de suspensão. Certo? E a redução, eu acredito que vocês receberão sim por esse valor reduzido no seu salário. E se você receber um valor maior, porque em muitas pessoas acontece o seguinte, eu ganhava R$ 1.100, comecei a ganhar R$ 1.800. Será que eu vou ter direito? Você terá direito. Ah, Jefferson, mas o meu patrão disse que pagou ali três meses R$ 2.100 e me deu também ali, recebi as férias, e ele disse que eu não teria direito. Aí, o que é que você tem que fazer? É simples a matemática. Você vai pegar o valor que você recebeu, vai somar esse valor e dividir por 12, pelos meses trabalhados. Pegando esse valor ali, aquele valor que sai no resultado final, vai ser a sua média, tá? Se tiver abaixo de dois salários de PIS, você vai receber tranquilamente. Certo? Então, tudo que o doutor Jeffinho já falou, e o Marcelo até já entendeu, né? O Marcelo colocou assim, tive dois meses de suspensão, então só vou receber dez meses de PIS. Seguindo a lógica jurídica, é exatamente isso, só dez meses de PIS. E até mesmo eu fiz uma pergunta ao Ministério do Trabalho e Previdência, eles responderam uma nota que suspensão, de fato, não vai contar. A gente deve lembrar que na época, em 2020, quando teve o décimo terceiro, quando teve aquela primeira suspensão lá em, acho que foi abril, né, que começou as suspensões, desde 2002, se não está na memória, aí saiu aquela nota técnica, 51.520, que ela fez o quê? Não está tendo a confusão, né? Paga o décimo integral, não paga integral. Aí o Ministério da Economia, para dar logo um veredito nisso, se diz que a suspensão não é considerada o tempo de serviço, não cabe ao empregador, mas a gente aqui já entende que não, se você quiser pagar, todo paga. Mas se não quiser pagar, a lei te respalda, não pagar, pagar só o proporcional. Infelizmente, infelizmente, os trabalhadores acabam se prejudicando nesse quesito. Ninguém imaginava, né, que uma suspensão fosse causar todo esse reboliço todo, né? Tipo assim, a suspensão foi para guardar os empregos, mas o que veio depois dela, assim, foi... Não foi apenas a suspensão, não foi apenas guardar, resguardar essas pessoas, não é? Não, não, não foi apenas isso, não. Então é isso mesmo, Marcelo. É isso mesmo. Infelizmente, cara. É, infelizmente. Aí vamos lá para o valor do PIS em 2022. O valor do PIS para 2022, doutor Jeff, enfim, muitas perguntas assim... R$1.212,00. O pessoal fala assim... Vale salientar o seguinte... Pode dar prosseguimento, hein? O pessoal fala assim... Vai pagar referente ao que eu ganhei em 2020, o salário de lá ou o salário de agora? Salário de agora. Salário de agora. R$1.212,00. Como diz aqui no Pernambuco, R$1.212,00 pila. R$1.212,00. E aí pode experimentar. Pronto. Aí você tem que levar em consideração também o seguinte, que é pelos meses trabalhado. Trabalhou 30 dias, R$101,00. 60 dias, 2 meses, R$202,00. Ah, Jefferson, no caso do nosso amigo Marcelo aí, trabalhei 10 meses. Aí você vai, soma aí, faz a multiplicação de R$101,00 vezes 10, né? Dá ali o seu total. Se não me engano, é R$1.110,00. Que eu sou triste de cálculo. R$1.110,00. R$101,00 a cota, né? E aí você multiplica por quanto? Você falou 10? Por 10, né? R$1.110,00. É isso mesmo. É, R$1.110,00. É isso mesmo. Olha o caso da Silvia Helena aí, ó. Ficou oito meses de suspensão. Esse aí vale. É, minha amiga. Minha amiga Silvia Helena. Infelizmente... Agora, uma coisa que eu sempre... Eu digo assim, eu não sei como é que o governo vai fazer essa conta. Porque o prazo que ele tem para fazer é bem curto. Porque, assim, ele vai... A suspensão, o Ministério do Trabalho já disse que não vai considerar como tempo de serviço. A redução... Nós também tivemos de grande, mas não tivemos de redução. Quem ganhar, vamos imaginar, um salário X e agora ganhou menos, vai passar a ter direito. Vai ser uma confusão, porque ele vai tirar a gente devido à suspensão e vai colocar a gente devido à redução. Imagina a confusão. Isso aí a gente já alinca com o valor que foi liberado. Porque muitas pessoas que tiveram ali a suspensão pensam, não, mas o valor que foi liberado foi de tantos bilhões, então eles vão compensar com isso. Não, mas a gente tem que lembrar do pessoal que teve a redução, que vão receber. Aí pode ele estar fazendo essa... Deixando tudo igualzinho ali. Léo, depois dessa pandemia... O doutor Juliano aí colocou assim, eu trabalhei... Ah, não, não é isso aqui, não. É a doutora Iva Amorim. Ele deu risada achando que esse valor é muita coisa, 1.212. Vai para o aluguel, mercado, gás, água... Mas a risada é justamente isso. É irônica? É irônica, não é? Tipo assim... Quando eu fui comprar o gás aqui na minha cidade, está 110 reais aqui. O aluguel está 130, 135. E aí? Hein, Charleston? Oi? É porque eu sempre... Eu dei essa risada assim, irônica, para responder aí a nossa amiga Iva, né? Porque eu sei o quanto os trabalhadores são prejudicados no nosso país. Isso não vem de agora, não. Isso vem, ó. Há muito, há muitos anos aí. Eu não trabalho na área trabalhista, mas no nosso escritório tem sim especialista na área trabalhista, não é? E eu vivencio todas as vezes, chega uma pessoa lá que eu vejo que tem o seu direito ali lesado e sempre, sempre os mais prejudicados. Sempre. Aí a gente... A grande maioria dos trabalhadores brasileiros ganham salário mínimo, 112, 1.212 agora, né? Que na realidade não houve aumento financeiro, não é? Ele acompanhou apenas a inflação. Não aumentou o poder de compra. Vale salientar isso. Muitas pessoas pensam que o poder de compra aumentou. Não. Se você for hoje no supermercado, você não compra o que você comprou há três meses atrás. De maneira nenhuma. Então, de fato, esse valor do salário mínimo, mesmo ele tendo aí um dos maiores aumentos, que foi 10% ou alguma coisa aí, se eu não me recordo bem, mas é uma vergonha. É uma vergonha. Um país que deveria ser um país rico, um dos primeiros aí do mundo, mas, infelizmente, o que prejudica a nós, população brasileira, corrupção, né? Políticos, dentre outras coisas, né? Não vamos entrar nesse tema. É. O ovo, que é uma comida bem simples e básica, o ovo que já está no real. Você pode imaginar um ovo a um real. O negócio está assim. Está absurdo, né? O doutor Bruno Felipe aí contribuindo com o nosso canal aí com dois reais. Ele já dá para usar dois horas. Ele colocou assim. Olha aí, Bruno. Valeu aí, Bruno. Eu não lembro se recebi em 2019, mês de março. E aí a gente vai pegar logo aquele link do pessoal de 2019. Quem não recebeu, faz aquela lembrança, né? Que vai receber agora junto com o pessoal de 2020, viu? Aí você quer complementar a respeito desse assunto aí? É o famoso pagamento dobrado, né? Teve várias pessoas que em 2019 não receberam, né? Que houve aí um probleminha aí nessa contabilidade do governo. E infelizmente essas pessoas não receberam. Vão receber agora o pagamento em dobro. De acordo com o calendário que nós vamos passar já, já. Logo mais, a gente está passando. Aí o doutor Bruno, ele é de março. Até no mês de nascimento também. Nasci em março. Ele vai receber em março, ele recebe... Em fevereiro, ele recebe em 2020. E em 2019, ele não recebeu. Aí, para tirar dúvidas se ele recebeu ou não, porque ele está falando que ele não sabe, né? Você olha no caixa, tem se caiu alguma coisa para você lá. E olha também na sua conta corrente. Eu, por exemplo, a minha cunhada aqui, ela não sabia que ela tinha recebido ano passado. Quando teve uma antecipação lá, o pessoal nascido de janeiro a junho. Ela disse, se Chaves assistiu o vídeo teu, ela disse, nem me segue, rapaz. Nascido o vídeo e falou lá que tinha dinheiro. Como é que eu posso saber se eu recebi? Aí eu fui no extrato dela, olha lá, né? No aplicativo da caixa. Ela já tinha, era gasto. Aí ele disse, sabe, o dinheiro na conta eu gastei, eu digo, é bonitão, tu já recebeu. Então é bom olhar na conta corrente ou no caixa tem. Aí eu tomar seta perguntando assim, esse homem tinha um real de Avestru? Não, aqui já está um real mesmo, viu, gente? Aqui já está um real, viu? O gás aqui, você tem ideia, falando de preço, o gás aqui, tem um comércio que vem de frente da minha casa, é 110 reais. Se ele deixar na minha casa, que é nem dois minutos, é 115. ele cobra 5 reais a mais. Eu que vou lá buscar para não pagar 5 reais a mais. Porque o negócio está sério. Mas vamos lá, deixa eu pegar agora aqui as perguntas das pessoas aqui. Então, deixa eu ver aqui. Festa, sinceramente, deixa eu ver aqui. Tá, então deixa eu voltar aqui para a nossa tela, que não tem, não tem nenhuma pergunta ainda para eu colocar aqui na tela. Deixa eu só pegar aqui. Tá. Aí, aqui agora, a gente vai falar sobre um assunto importante, que é sobre, a gente já falou sobre o valor do PIS, que é o valor do salário mínimo vigente, 1.212, e sobre a questão da caixa ter que pagar dois tipos de PIS. Aqui um detalhe muito importante, estou falando de dois tipos de PIS. Aí, eu queria que o doutor Jeffim falasse para a gente sobre esses dois tipos, né? Para que o pessoal entendesse a diferença entre o abono e a cota do PIS. E aí, eu vou deixar aqui na tela para ele explicar direitinho para a gente aí. Então, Jeffim, é com o senhor. Pronto, como já está aí na tela, não é? Existem esses dois pagamentos que muitas pessoas estão falando demais, sempre recebem mensagens dizendo, é, essa cota do PIS, isso aqui do outro, que nós vamos chegar lá. É esses dois pagamentos. O abono salarial do PIS, que é o abono de vocês, trabalhadores, certo? Vocês que recebem aí o PIS, vocês que recebem o PASEP. Esse é o abono salarial, que é pago ali, que tem aquelas regras, 30 dias, até dois salários mínimos, cinco anos de, estando ali no PIS e no PASEP, não é? Então, essas são as regras para vocês receberem os seus valores do abono salarial, certo? Agora, a cota do PIS-PASEP, a cota do PIS-PASEP é um valor que existe, que está já disponível, que a Caixa Econômica, como eu costumo dizer aqui na região, está comendo os juros, não é? Está comendo ali, está gerando os juros todos os meses, e está ali guardadinho e ela dando uma de doida ali à Caixa Econômica Federal. Agora, vale salientar que eu fiz até uma filhinha aqui para vocês, para que vocês entendam mais ou menos que a cota do PIS-PASEP é um saldo acumulado na conta individual do trabalhador cadastrado no PIS decorrente dos valores creditados pelo fundo PIS-PASEP durante os anos de 1971, barra 72 e também a 1988, barra 89. E os valores, eles já foram calculados proporcionalmente ao tempo de serviço registrado na conta e ao salário anual do trabalhador. Algumas pessoas, quando foram demitidas, realizaram esse saque, quando se aposentaram, realizaram também esse saque. só que existem milhões de pessoas que ainda não realizaram esse saque. E, de acordo com essa tabelinha aí que vocês estão vendo na tela, o abono salarial PIS-PASEP, trabalhadores, quem trabalhou em 2020, receberá o abono salarial PIS-PASEP em 2022, certo? Cota PIS-PASEP, quem trabalhou de 71 a 88 e não sacou esse valor. vale salientar isso. O abono salarial, máximo de R$ 1.212, é o valor máximo que vocês podem receber, como nós vimos anteriormente, em relação aos meses trabalhados, trabalhou dois meses, R$ 204, R$ 202, R$ 202, três meses, R$ 303, e por aí vai, de acordo com o seu mês de trabalho. Ah, Jefferson, como nosso amigo Marcelo, se eu não me engano, Márcio é Marcelo, levou dois meses de suspensão, receberá 10 meses. Os aplicativos, nós já falamos aqui os aplicativos, Caixa Tem, Caixa Trabalhador, os números aí que vocês podem ligar, também o site da Caixa, vocês podem também estar acessando para verificar esses valores, o seu recebimento a partir do dia 22, vale lembrar isso. E sacar até 5 anos, como nós falamos também, dei uma préviazinha para vocês, nós vamos falar aqui depois, você tem que estar no seu PIS-PASEP com um período de 5 anos. Muitas pessoas me dizem o seguinte, Jefferson, eu comecei a trabalhar em 2017, será que eu vou receber esse em 2022? Porque fazem 5 anos, 17, 18, 19, 20, 21, o ano de 2021, será que eu vou receber agora em 2022? Não, por quê? Porque você tem que levar em consideração o ano base do seu recebimento, do seu trabalho. você tem que prestar, ficar atento muito nisso aí, certo? E em relação à cota, como nós falamos, a média, 1.700 a 3.000 reais, direito, dinheiro, está lá na caixa econômica, que eu acho que o nosso amigo aí, Charlson, vai colocar na tela já já, e sacar um ponto importante antes de colocar, Charlson, na tela, para a gente falar também dessa ideia legislativa, que eu estou estou com raiva de vocês, que estão assistindo o vídeo aí, eu já vou puxar a orelha de vocês já já, calma aí, sacar até o dia 31 do 5 de 2025, pessoal, por quê? Essa cota do PIS-PASEP, eu sei que milhares de pessoas vão até a caixa econômica, e quando chega lá na caixa econômica, os funcionários dão uma de doido, dizem assim, não, não tem dinheiro aqui, isso é a história da carochinha, isso é fake news, você está acreditando demais nesses canais que estão falando no YouTube, nessas matérias que estão sendo publicadas aí nos sites, não, pessoal, olha, eu como advogado, eu converso com o gerente aqui da caixa econômica, eu não vou dizer o nome dele por conta de ética, mas eu acredito que não seria bom para ele também, não é? Mas eu já confirmei com ele, e ele me confirmou, olha, Gerson, temos aqui um valor disponível, nós temos o valor disponível da cota do PIS, existe esse valor, e eu até brinquei com ele, mas eu quero saber por que vocês não pagam as pessoas, vocês querem fazer o que com esse dinheiro? E ele dá aquela risada ali, sem saber muito o que dizer, porque sabe, se falar eu vou questionar, mas até então, o valor existe, pessoal, é real, são mais de 22 bilhões de reais, certo? Ali, na conta da caixa, na real, na conta da caixa não, no FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e o nosso amigão aí vai colocar a tela para vocês terem mais ou menos uma ideia do valor que tem disponível, acho que vocês já viram, mas vamos reforçar aqui para vocês. Aqui, você pode ver aqui o que foi recebido, o que foi recebido pelo fundo do FGTS na época, está dando para ver direito aqui? Não está dando para ver porque eu estou acompanhando o celular, mas tu vai lendo aí. Ah, está. ó, aumentei agora aqui. Eu sou meio cego também, disse Charles, sou meio cegueta. É. Vou ter agora bem grande aqui, Vou ter que dar mais. Eu passei demais agora. É muito importante, pessoal, vocês saberem disso. É muito importante. E detalhe, pessoal, detalhe, é onde nós vamos depois falar sobre a ideia legislativa. Vocês têm que compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, em grupos de trabalho, na sua empresa, porque quanto mais esse assunto se propagar, vai chegar, sim, no ouvido de um político, vai chegar ali nos ouvidos da Caixa Econômica Federal e eles vão dizer, opa, o pessoal está descobrindo aí o negócio. O negócio. O negócio está ficando frenético. Está dando para ver o valor? Tá. Tá. 22.474. 22 bilhões. Bilhões, bilhões. Aqui é o que foi recebido, viu? Aqui é o que foi recebido. Representa, eu vou ler aqui, representa as contas vinculadas, individuais, dos participantes do fundo PIS-PASER mantidas pelo FGTS após a transferência remuneradas e disponíveis para movimentação pelos participantes. Aí, até o final de 2022, até o final de 2020 estava 22 bilhões, 655 milhões de reais. Só de atualização monetária foram 333 milhões de reais. Só de juros, porque esse valor é atualizado, porque está lá no fundo do FGTS. Isso aqui é relatório do FAT, viu? Justamente. Então, pessoal, como vocês estão vendo aí, aí, olha aí, o valor recebido, qual foi a data? Foi em... Isso aqui foi em abril de... Abril de 2020. Aí, mostrando aqui, agora também, o balancete da Caixa Econômica, do fundo da FGTS, perdão, de novembro de 2021. Novembro, o mais recente que eles colocaram disponível, disponível lá no site. Atualmente, contas vinculadas com o SPASEP já tem, ó, 23 bilhões de reais. Então, o valor que entrou foi atualizado e já está em 23 bilhões de reais. Juntamente, também, os valores não recebidos, e dizem, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Para quem ainda não entende, porque pode pensar, não, mas era um valor X e aumentou agora? Isso, como nosso amigo Charles só falou. Todos os meses isso corre juros, pessoal. A mesma conta, a mesma coisa de uma poupança. quando você bota um dinheiro lá na poupança, ela não vai correr nos juros? Pronto, a mesma coisa aí. A mesma coisa aí. Aí, ninguém sabe qual a intenção da Caixa Econômica de estar escondendo esses valores aí para a população. Ninguém sabe ainda a intenção, se querem comer o dinheiro. Agora, vale salientar, como nós havíamos dito anteriormente. Olha a data aí que vocês têm para sacar. 31 de 5 de 2025. Ah, Jefferson, mas eu fui lá na Caixa e eles me disseram que não tem o valor. aí fulano de tal me perguntou, eu disse ele para não ir não também. Mande ele ir que quanto mais nós pressionarmos, eles vão ficar ligados de orelha em pé e vão dizer, olha aí, o povo está preocupado. Agora, pessoal, é onde nós vamos linkar agora com a ideia legislativa. Charles, a ideia foi sua e do doutor Giovanni, certo? Ou foi sua? Sim. Aqui, tipo assim, a ideia hoje é sua, é minha, é do doutor Giovanni, é nossa, entendeu? A ideia não vai decidir, mas é de todo mundo. Pessoal, eu vou até pedir para Charles deixar no link aqui, na descrição desse vídeo, o link aí, pessoal, dessa ideia legislativa. O que é essa ideia legislativa? Ela é auto-explicativa. Se você ler aí, depois eu vou pedir para ele dar uma aproximada, mas eu vou explicando aqui para vocês. É para que eles expliquem o porquê não estão realizando esse pagamento. E detalhe, olha, pessoal, é onde eu vou puxar a orelha de vocês. Você tem quantos inscritos nos vídeos que você posta, Charles, falando do PIS-PASEP? São mais ou menos quantas visualizações por vídeo, dentro e além de uma semana? Uma média de 300 mil. 300 mil pessoas. Nós precisamos de 20 mil votos a favor aí, pessoal. 20 mil apoios aí. Imaginem só, em uma semana, o nosso amigo Charles tem 300 mil visualizações em um vídeo. Em um vídeo. Nosso amigo Giovanni deve ter ali também na casa dos 300, 500 mil visualizações. Lá no canal, eu vou começar também a partilhar essa ideia legislativa, pessoal. Por quê? Porque, ah, mas eu não tenho cota no PIS-PASEP. Isso não me interessa. Pessoal, voltem na cabeça de vocês. Se vocês pensarem dessa maneira, se eles estão fazendo isso porque o dinheiro já existe lá, imagine outra coisa que surgir aí na frente. Ninguém sabe o dia de amanhã. Você pode precisar. Você pode precisar em algum momento. E como é que vocês vão lutar por isso? Apoiando essa ideia legislativa, pessoal. Então, não perde tempo, não. Já corre lá no link após o vídeo, já que terminar. Quando terminar, vocês vão lá no link, apoiam aí. É simples de fazer. Você vai cadastrar ali, vai linkar com o seu Facebook, com o seu Google, com a sua conta. Eu até já coloquei o link nos comentários aí, viu? Para a galera poder votar aí. Pronto. É simples, pessoal. Olha, eu garanto para vocês, vocês não demoram dois minutos fazendo isso. Olha, desculpa aqui, Charles, mas é como dizia meu avô, é igual a cruzada de coelho. É mais rápido que cruzada de coelho. Já ouviu esse ditado? É bem rápido. Não. Cada gente que eu conheço aqui no YouTube, alguém me dá um ditado novo que eu acho legal. Pronto. Cruzada de coelho, né? É isso aí, pessoal. Então, apoiem essa ideia legislativa. É de extrema importância vocês fazerem isso. Não é porque eu estou pedindo, não é porque Charles não está pedindo, não. É porque é um direito de vocês que vocês podem perder. Então, vamos cuidar em fazer isso. que é complementar. Aí, a observação que eu vou fazer aqui agora é, eu nunca sou de ficar com nenhum tipo de expressão de raiva no canal, né? Mas, olha, eu estou com raiva de ver 446 apoios somente. Pode ter certeza. Claro que não são os meus estritos aqui, não são todos eles. Mas, se tiver uma votação de paredão do BBB, é assim, rapidão. Aí, uma coisa que é um direito aqui, a galera não está votando. Está assistindo, mas não está votando. Poxa, aí eu fico triste, entendeu? Eu fico triste com isso porque eu fico hoje. Olha, eu não quero deixar... Estou menos importante que o BBB. Não, e deixa eu lhe dar agora uma notícia para a gente ficar. Está certo, está alegre. Você é do Ceará, Não, sou do Maranhão. O Maranhão. Tem um integrante do BBB, eu não assisto, eu acompanho sempre as redes sociais. E eu vi até o Tirulipa falando de um cara, acho que é cearense ele, é um cara super gente fina também. Eu vi lá, é um novo integrante ali desse BBB. Para você ter ideia, em três dias, ele chegou a três milhões de seguidores no Instagram. Em três dias. Aí, uma ideia legislativa dessa, um apoio desse que vocês podem dar, simples assim, não custa nada, quatrocentos e quarenta e seis, pessoal. É um dinheiro que vocês têm lá para receber, meu amigo. Mas, assim, pois é, mas vai mudar, É, Chas, eu nem tenho medo agora, mas vai mudar a partir de hoje. Vai mudar a partir de hoje. A galera vai encher isso aí, rapidinho. Pois é. Vamos lá voltar para os nossos comentários, tem algumas perguntas agora que a gente vai responder aqui da galera, tá bom? A gente já está com 40 anos de live. Vamos lá. Tem gente que colocou aqui para falar sobre o PASEP. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Vamos falar do PASEP. Cadê? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Só rapidinho. Tá. Quando a gente fala de PIS, para deixar bem claro para o pessoal, quando a gente falar de PIS, é praticamente quase a mesma coisa de PASEP e se tratando de regras. As regras são as mesmas, certo? Ter no mínimo cinco anos de inscrição do PASEP, ter uma média dos salários mínimos, a raiz de grau no prazo, ter trabalhado no mínimo de 30 dias. A diferença está na forma de pagamento, que aí, no caso, o PASEP já não é por final de... já não é por mês de nascimento, já é por final de inscrição, certo? Estou, já fiz falar sobre o PASEP mesmo. E também a forma de consulta, né? Que não é pela Caixa Comunica. Pelo Banco do Brasil. E aí, infelizmente, o PASEP só vai ter ou pelo site do Banco do Brasil ou diretamente na agência, né? Isso mesmo. Pode ser que eles mudem aí, mas já está tanto tempo assim, acredito que eles não vão mudar, não. O PASEP final de 5 a 9 só recebeu até... Tirei, perdão. Não tem problema. Vamos lá. Ela botou lá que o PASEP de 5 a 9 só recebeu em 2018. Mas quando sai o calendário, quando sai o calendário, é o mesmo calendário. A questão é, as datas são diferentes e a forma de pagamento é diferente também. No caso, é o final de inscrição do PASEP. Isso. Tá. Vamos responder essa pergunta aí do seu chará aí. É, meu chará. Jefferson Tonnelli. Aê, Jefferson. Tudo bom? Vamos lá. Estou vendo aqui. Todos têm direito desta cota PASEP ou só quem trabalhou no período indicado. Só quem trabalhou no período indicado, certo? Porque antes se chamava cota, não era um abono salarial, era chamado cota PASEP. E essas pessoas recebiam essas cotas, vamos dizer assim. Então, quem trabalhou do período de 1971 a 1988 vai ter esse direito de receber as cotas do PASEP. Quem começou a trabalhar depois, infelizmente, não terá direito porque já começou a funcionar um abono salarial, não é? Tá, vamos lá. A doutora, o doutor Olívio, na verdade, colocou assim. Quem realmente vai receber dobrado? Já ouviu várias coisas e não entendi nada. Doutor Jeffing, esclarece aí para o doutor Olívio. Agora, doutor Olívio. Vamos lá, doutor Olívio. Muitas pessoas estão questionando porque o correto era ser o seguinte. 2020, ninguém recebeu. você trabalhou em 2021. O correto era vocês receberem agora em 2022, referente ao ano base 2020, referente ao ano base 2021. Confere. Porém, não irá receber no ano base 2021. O ano base 2021 será pago em 2023, pessoal. Fiquem ligados nessa questão. E várias pessoas já têm me perguntado, Jeff, então quer dizer que em 2023 vai pagar dobrado, 2021 e 2022, não sei dizer para vocês. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Mas o valor que já foi liberado para 2023 não conta, assim, a previsão não conta com o pagamento dobrado para vocês já ficarem aí antenados. Mas, época de eleição aí, o presidente que ganhar por meio de uma medida provisória, ele pode fazer isso aí, mas eu acredito que não irá fazer. Eu acredito que não. agora, em relação a esse pagamento dobrado que você está falando, é para aquelas pessoas que não receberam do ano base 2019. Certo? Aí, essas pessoas vão receber do ano base 2019 e do ano base 2020. Receberão agora em 2022 de acordo com o calendário a partir do dia 8 PIS e a partir do dia 15 PASEP. Certo? Aí, doutor, confere. Ah, o senhor falando aí, o senhor bota a marquinha aqui. Doutora Anne Mix, porque teve um vídeo onde fala que só o PIS vai ser dobrado e o PASEP não. Isso acabou de explicar, né, a questão do pagamento de 2019 e 2020. Aí, para o PASEP, para a doutora Anne poder tirar a dúvida dela, se encaixa o mesmo conceito... Como é? Não entendi, está cortando. Se encaixa o mesmo conceito de também receber o dobrado para quem não recebeu em 2019, para quem não recebeu o ano base 2019? Eu não estou entendendo, não. Está cortando ainda, viz? Para a doutora Anne aí, se encaixa o mesmo conceito de que quem não recebeu o PASEP de ano base 2019, consegue receber também agora em 2022? Ainda não estou te escutando, chato. Não, né? Não. Será que a internet ficou lenta? Ó, vamos lá. Consegue ler o comentário da doutora Anne aí? Porque vi um vídeo onde fala que só o PIS vai ser dobrado e não o PASEP. Ela quer saber se ela é do PASEP, que ela vai receber, se ela vai receber dobrado ou não? Eu acredito que é isso. Isso. É porque assim, é quase que notório que quando a gente fala de abono salarial na internet, a gente geralmente foca só no PIS, né? É porque tem que levar em consideração que é PIS e PASEP. É porque muitas pessoas falam PIS. Muitas pessoas falam PIS para ser uma coisa mais prática. Mas quando se fala em PIS, é PIS e PASEP. Então, doutora Anne, entenda uma coisa. Se você não recebeu o ano base de 2019, você também vai receber, se tiver direito, você vai receber também junto com ele agora em 2020, viu? Porque assim, a gente geralmente fala, fica muito comum PIS, PIS. Tanto é que, por exemplo, o termo correto é abono salarial, né? Mas não fala abono salarial, a gente fala PIS, né? PIS. Ela até colocou que ela viu isso aqui no meu canal, mas é PIS e PASEP, viu? Aí, ó... Rodou o som, tá? Filé o som agora. Tá, né? O doutor Matheus Freitas aí, ó. Esse aí é contador da prática do dia a dia, viu? Já vi uma live com ele aqui recente. Eu já vi o vídeo dele. Um abraço aí, Matheus. Show de bola. Parabéns também. Olha, pessoal, o cara aí, fenomenal. Então, Matheus Freitas Contábil. Eu acredito que você fez uma live com ele, foi isso? Fiz. Ele mostrou rádio, mostrou a social, mostrou muita coisa lá. O cara aí é fenômeno da galáxia aí, o cara. Contabilidade... Não tem problema, eu vou chamar ele pra resolver. Qualquer problema é ele pra resolver. Agora, tem uma coisa que o pessoal muito tá falando. Ó, vamos agradecer aqui ao vivo aí, ao pessoal que tá votando, doutora Andresa. Muito obrigado pela votação. Obrigado, Andresa. Metam bronca aí, pessoal. Votem com força. Muita gente tá começando a falar do dia 2015. Renasceu de um PIS de 2015, naquela época da presidente Dilma, né? Que o PIS, ele acabou sendo atrasado. E a pessoa tá perguntando, e aí, aquele PIS? Foi pra onde? Pela regra do PIS, a gente sabe que agora a novidade é que só tem cinco anos pra ser sacado, né? Depois de cinco anos não saca mais. Então, se a gente fizer a conta de 2015... Já era. Venceu já, né? Não tem mais prazo. É muito importante, é muito importante essa questão aí do que foi tratado, porque as pessoas deixam aí ao Léo. Ah, eu recebi o meu, acabou. Deixa aí o resto que se... Desculpa a palavra, mas que se fere. Não, pessoal. Nós temos que correr atrás, porque, olha, em 2015, muitas pessoas ficaram caladinhas. Não fizeram o bafafá. Mas se nós fizermos o bafafá agora, nós vamos conseguir sim, não vai ficar por isso mesmo, não. Então, nós temos que nos mobilizar. E como é que nós nos mobilizamos? Compartilhando os vídeos aí com força pra todo mundo. Compartilhando. Porque, olha, pessoal, eu sei que existem vários canais que só querem ganhar likes, só querem ganhar aí, só querem aquilo. É importante, mas isso eu costumo tratar lá no meu canal, que isso é uma consequência. Isso é uma consequência. Não adianta Charlson vir aqui e contar um monte de mentiras que não é verdade isso, aquilo, outro só pra ganhar likes. Não adianta, porque ele não vai poder sair na rua. Porque quando ele sai na rua, vai dizer, olha, o cara que só mente, olha o cara que faz isso, olha o cara que faz aquilo. E é totalmente o contrário do nosso amigo Charles, do doutor Equilíbrio. Ele passa, primeiramente, confiança, informações, não estou enchendo de sua bola não, tá, Charles? Mas estou falando aqui a verdade. Mas confiança, credibilidade, mostra ali na lata o que de fato tem, o que não tem, como você faz, como você não faz. Então nós precisamos de pessoas assim para ajudar o trabalhador brasileiro a seguir aí a sua vida, sendo valorizado a cada dia, conhecendo o que de fato tem e não tem direito. Tem aí o doutor Gelvani também, tem o nosso amigo também, o contador, que eu esqueci o nome dele. Matheus Freitas. Isso, Matheus Freitas. Tem vários canais aí que de fato falam a verdade. Então é nisso que nós temos que focar. Vamos propagar essas informações verídicas, verídicas, para que outras pessoas tenham o entendimento de que fato tem direito daquilo e corram atrás. Simples de se fazer. Não há outra regra. Ah, eu vou tentar falar com o político. Raramente você vai conseguir. Para vocês terem ideia, eu às vezes falo com o senador Alessandro Vieira, eu sei que não é ele que está falando ali no presente momento. É ali algum assessor, alguma coisa desse tipo que se passa por ele. Tem ali o deputado Fernando Rodolfo também que nós estamos aí tentando trazer para trabalhar também nessa área da cota do PIS, da cota do PIS, do PASEP também, para aquela nossa amiga. Então, quando nós passamos ali as informações para vocês, vocês também podem ajudar quem? Outras pessoas. Muitas pessoas dizem não, mas é só o doutor Equilíbrio que ajuda. Não, vocês podem ajudar compartilhando o canal dele aí. Simples assim. Imagina só, na tua empresa, vamos dizer que tem no mínimo 50 pessoas na empresa que você trabalha. Se você chegar para essas 50 e dizer, olha, assiste aqui o vídeo de doutor Equilíbrio, o cara é fenomenal, o cara explica tudo com verdade, para tu também ter conhecimento dos teus direitos. Os 50 vão assistir. Vamos dizer que dos 50, 30, de fato, comprem aquela ideia. Eles vão compartilhar. Aí, pô, pô, propaganda para a pessoa folha, essa ideia legislativa aí vai estar com mais de 20 mil votos. Basta a gente querer, pessoal. Então, vamos com força, vamos com força. E aí, vamos lá. Colocando aqui alguns comentários para a gente responder que a gente tem mais de 10 minutinhos de lá. Doutora Neta Macego, quer dizer que não vamos receber, então, de 2021? Liga, vai receber. A princípio, vai receber. A princípio, né? Vai receber 2021 em 2023, né? Ali no mês de janeiro, a Codefat vai preparar o calendário, juntamente com, ali, acho que o governo federal deve opinar também, não sei como opinou agora, nesse ano, mas a Codefat tem ali no mês de janeiro para liberar esse calendário referente a 2021. Agora, eu costumo sempre falar, o futuro só a Deus pertence. E se o governo, se o governo identificar que o povo está calado, o povo deixou para lá, pode ser que ele dê aí outro golpe aí, não é? Não estou dizendo o que vai fazer, pessoal, não estou falando o que vai fazer, estou dizendo que é uma possibilidade, certo? A doutora Francieli, complementando essas informações, colocou assim, doutor Equilíbrio, tem como custar o PASEC pelo 40,04 mil ao contrário também, ali, então, você que é do PASEC, pode custar também pelo 40,04 mil ao contrário, viu? Deixa eu ver mais algum aqui, e aí, doutor Léo Pereira, você está colocando justamente aquilo que a gente está falando, que você acabou de falar, o trabalhador tinha que ser mais engajado, é exatamente isso, temos que ser engajados, porque não adianta gravar um vídeo, ó, por exemplo, o doutor Giovanni é advogado, o senhor é advogado, o Matheus é contador, eu sou contador, quando nós gravamos qualquer vídeo, a nossa profissão também está em jogo aqui, porque nós levamos, além do nosso nome, a nossa profissão, e aí imagina, que eu vou ter a coragem de colocar algo falso aqui e lá depois na minha profissão como é que fica, eu tenho que, é a sua imagem, o nosso maior ativo é a nossa imagem aqui na internet, então você imagina, aquele advogado ali, isso realmente é muito, já imaginou isso acontecendo com você? Então, entender isso, que nós estamos colocando até a nossa profissão aqui também junto, para poder trazer para vocês as informações. E aí a doutora, o doutor Edis colocou 2021 só em 2023, entendeu, gente? Aí ele está já colocando aí essa situação, que a gente já, infelizmente, já sabe. Tá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, para a gente poder, então, o PASEP de 2022 vai ser pago normal começar em agosto? Ó, por exemplo, a doutora Silvana, esse PASEP, certamente, está falando do pagamento de agora, né? Mas, olha como ela está na mente dela, né? Que ainda está na ideia de começar em agosto, em julho, agosto, mas não, já mudou o calendário. Então, certamente, por exemplo, ela não recebeu a nova informação, não chegou até ela. Geralmente, quando eu gravo algum vídeo, ela fala assim, todo mundo já sabe, gente, né? Todo mundo. Todo mundo não. Tinha um bilhão de gente que não precisa saber, né? Silvana, acompanha aí, doutor Equilíbrio, Silvana, pelo amor de Deus. Vai começar agora, em fevereiro e janeiro. É. Tá. O doutor, a gente já quase encerra, faltam cinco minutinhos para uma hora de live. Doutor Edis, eu acho que vai ser postado no Caixa Tem. E aí, doutor, já afim, as formas de pagamento do PIS e do PASEP, onde elas irão cair. PIS, a gente já falou, Caixa Tem, não é? Para quem tem conta, Caixa Tem. Correntista também, Caixa Tem. Outro ponto que você falou também muito importante, acredito que no meio da live, para sempre conferir na sua conta. Às vezes, você olha lá no Caixa Tem, chegar no dia do recebimento, se não estiver lá, vai lá na Caixa Econômica, ver se está o teu dinheiro. E PASEP, Banco do Brasil, pessoal. Vai lá no Banco do Brasil, sacar o seu dinheirinho que vai estar disponível para você, certeza absoluta, a partir do dia 15. Sim, e já linkando aqui, que muita gente me pergunta também, Charlson. Jefferson, e essa antecipação? Quem é que vai receber? Pessoal, a antecipação do PIS e do PASEP é para aquelas pessoas que moram no estado de Minas Gerais e da Bahia que sofreram com enchentes, certo? Nem todo o estado de Minas Gerais terá a antecipação. É bom salientar isso. Tem que ser aquelas cidades que decretaram o estado de calamidade pública por conta das enchentes. Eu obtive essa informação hoje com o gerente da Caixa Econômica Federal, onde ele me afirmou isso. Ele disse, olha, essas pessoas que tiveram as cidades que foram afetadas pelas enchentes receberão essa antecipação. Olha só, a doutora, acho que é Gislânio, olha o que ela colocou aí. Você pode ler aí o comentário dela? Tem como receber o PASEP 2013? Não, amiga? Olha, é 2013, né? Então, assim, pela nova legislação, olha só, a gente precisa entender como a legislação do governo que vai assumir, ele vai pensar em todas as maneiras. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como essas cabeças funcionam, né? Então, o abono salarial não tinha a priori, antes daquela mudança, um limite de saque. Depois que aconteceu, cinco anos. Esqueceu, perdeu. Tchau. O abono salarial, ele era colocado onde? Na conta corrente. Hoje, já tem uma medida, já tem a medida provisória que virou lei e ela fala assim, a Caixa Econômica pode automaticamente, se quiser, se ela quiser, cria uma conta sua. que imagina, num país onde vai se criar uma conta e o próprio banco é que vai decidir se vai criar uma conta, é o Caixa Tem. Aí a Caixa Econômica vai, faz uma live, Caixa Tem é o maior banco digital da América Latina. Claro, né? Pode criar a conta sem autorização. Forçando, forçada. E aí ela diz, os recursos que entra no Caixa Tem, eles têm prazo de saque, 90 dias, se não sacar. Então, você percebe que eles estão fazendo tudo para que os recursos voltem? Então, quem perdeu 2013, anteriormente, poderia sacar por cada momento. Hoje, não pode mais, porque já passou cinco anos. É, os cinco anos, pessoal. Esse é o prazo definido. Então, não corram esse risco, não. Certo? Não corram esse risco. Então, ficar ligado nessas legislações aí, porque elas são para cada vez mais privar, 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 vai privar e as pessoas vão perdendo. E aí o Caixa Tem aí, nós tivemos aquele do ano passado que o Caixa Tem, foi quando, na verdade, a gente aqui que faz conteúdo no canal, quem ajuda são os inscritos. Isso aí que nos ajuda. Porque na época do Caixa Tem, eu estava na minha conta, não estava na minha conta, o Caixa Tem não consegui baixar, e aí eu fui na Caixa Econômica, eles me deram um código para eu sacar direto na boca do Caixa. Aí eu fiz o vídeo, tem quatro maneiras, você vai na agência e pede um código. Quem imaginou que através de um código que alguém te deu assinado lá num pedaço de papel, você vai sacar o dinheiro? Aí, assim, a Caixa Econômica pode dizer, gente, se não quer o Caixa Tem, vai na agência e pega um código. Entendeu? Então, o trabalho não precisa ficar ligado que as coisas estão mudando e tem que ficar atento de todas as maneiras. Caixa Tem, Conta Corrente. Ah, mas sempre foi na Conta Corrente. Esquece, essa chave sempre foi. Porque agora pode ser que eles coloquem lá no Caixa Tem. E o pessoal do PASEP só tem Banco do Brasil e agência. Não tem outra coisa. Infelizmente, não tem outra coisa. Olha, por exemplo, eu vou colocar um comentário para poder ficar de motivação com os outros. Doutor Moto Caviçosa. Deixe de história para arrumar vírus. Quase ninguém vai receber dois pílios esse ano. Aí, perdeu a live, não está entendendo o que nós estamos falando, aí vai colocar isso. Aí, certamente, esse já não vai compartilhar o conteúdo com ninguém. E quantas pessoas vão perder as informações? Um monte de gente. Então, assim, infelizmente, fica o meu lamento, doutor Moto Caviçosa, espero que o senhor possa assistir essa live e depois tirar suas dúvidas de fato sobre isso. É verdade. Sempre tem. E aí, para encerrar, para encerrar nossa live, porque eu já estou tomando o seu tempo aqui uma hora. Imagina, eu vou ter que pagar a diária de um advogado de uma hora. que é isso. As portas sempre estão abertas. Doutor Denilson, boa noite. Minha carteira de trabalho digital está mostrando que eu não estou habilitado, mas a raiz foi entregue no dia certo. Para encerrar, doutor Jeffim, responda essa pergunta sobre uma habilitada. Denilson, muito bem, Denilson. Nós falamos logo no início do vídeo, mas se a sua raiz foi entregue no dia correto, não se preocupe, é só uma questão de atualização. Então, até o dia 22 vai estar tudo normalizado, você vai conseguir verificar tranquilamente. Certo? Então, já conferiu que sua raiz foi entregue, é tudo correto, então é só aguardar a atualização. Certo? Beleza? Acredito que foi resolvido a esse problema. Olha, acho que é o doutor Fanais Rodrigues. Se passar mais de dois salários no mês, perde o PASEP do ano todo, doutor Jeffim? Olha, não, é o seguinte, você tem que fazer um comparativo, é como eu falei anteriormente. Às vezes, você está ganhando um salário mínimo, aí, dois meses, você ganha R$2.500. O governo, ele não vai fazer essa burrada assim. Ele vai pegar todos os valores que você recebeu no ano e vai dividir por 12. O valor vai sair ali a média. Aquela média ali, se estiver abaixo de dois salários mínimos, aí você vai receber tranquilamente, não tem nenhum problema, não. Agora, se nessa média ultrapassou os dois salários mínimos, aí, já era. tem que fazer a média, não é só ficar ligado em um mês, viu? E, olha, muito patrão, muito patrão, muito patrão, eles fazem o seguinte, eles, a pessoa recebe um mês maior, aí o patrão já chega para o funcionário e diz, olha, tu não vai ter direito mais não, se liguem nisso, se liguem nisso, pessoal. Olha aí, o nosso ligão, o moto está viçosa. Viçosa, eu acho que esse cara, eu acho que esse cara é de Alagoas, ele é de Alagoas, Viçosa é uma cidade de Alagoas. Vou compartilhar assim, a live fica gravada e depois assisto tudo até para me corrigir. Valeu, cara. É isso aí, eu tenho que compartilhar isso aí. E você é sempre bem-vindo, cara. Olha, até as críticas, elas são sendo construtivas, claro, nós vamos aqui para desmembrar todas essas críticas aí e sempre trazer conteúdos melhores, tá? Então, vamos lá. Para encerrar essa última resposta e as nossas considerações finais, doutor Jeffinho. Olha, para quem não sabe, doutor Jeffinho, é pai, não é doutor Jeffinho? E aí tem um bebezinho para cuidar, está com dois meses. Josué, está ali, está ali. Josué, está com dois meses. Ele já deve estar chamando, papai, 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 que Deus te sinto. E aí, para encerrar essa última pergunta aí e as suas considerações finais, por gentileza. Vamos lá, encerrando aqui com o nosso querido amigo Ademir da Silva. Um abraço, Ademir. doutor, será, doutor, 2020 será proporcional conforme ao mês trabalhado. Isso mesmo, meu amigo, conforme ao mês que você trabalhou, lá em 2020, você receberá agora em 2022. A partir do dia 8, ali, PIS, e fevereiro, e vai até julho, de julho a dezembro e março, se eu não me engano. E para zero, para partir do dia 15, certo? Pessoal, voltando aqui, eu queria agradecer primeiramente a Deus por estar aqui compartilhando um pouco do meu grande conhecimento que saiu tudo agora nessa live. E um pouquinho do conhecimento aí do nosso amigo Charlson, que tem um conhecimento enorme para trazer para vocês, ele apenas colocou uma gotinha de água. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade de estar trazendo aqui informações para vocês e estar compartilhando um pouco aqui do nosso conhecimento também com vocês, trabalhadores do nosso Brasil. É sempre um prazer enorme estar fazendo isso. Eu gosto sempre de lembrar lá no meu canal, lá no canal do Jefinho, que o canal do Jefinho aqui no YouTube, ele não é a minha fonte de renda. A minha fonte de renda é a advocacia, não é? É o meu trabalho. Aqui no YouTube, eu faço porque eu gosto de deixar as pessoas informadas, como você, Charles, também havia me dito, que gosta de deixar as pessoas 100% informadas da verdade. Então, pessoal, eu sou muito grato por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com nossos amigos aí do YouTube, virtuais e pessoais agora, se tornaram amigo de Charles, amigo de Charles, amigo do Dr. Equilíbrio, se tornou meu amigo também. Então, fico muito grato por vocês terem me aturado uma hora aí de live, ter aturado também o nosso amigo do Charleston. Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos juntos, precisando, Charles, é só falar comigo, é só mandar aquele zap que a gente bate outro papo aí com o assunto aí pertinente. Se eu souber, claro, se eu não souber, eu vou pesquisar. Beleza? Então, gente, também eu quero agradecer ao Dr. Jeffim, aí você pode colocar lá no YouTube Jeffim, canal do Jeffim, lá você vai ver o primeiro canal do Jeffim. Vamos lá bater esse milhão de inscritos aí para ele botar a placa agora dourada do outro lado, né? Tem a placa prata e a dourada do outro lado agora. Eu sempre faço aqui no canal, eu vou até jogar essa ideia para você, eu acho que você não vai gostar, mas eu vou jogar essa ideia. Diga lá. Quando eu bati em 100 mil inscritos, eu fiz um sorteio de um Pix de 100 reais. Quando eu bati em 200, 200, 300 reais, aí quando eu bati agora os 700, 700 reais. Quando eu bati, é uma promessa que eu fiz lá, quando eu bati a de um milhão, eu vou fazer um Pix de 1.500 reais. Pronto, olha aí, então vamos ajudar ele a chegar logo. Eu quero chegar nesse nível ainda, eu quero chegar nesse nível ainda. Então vamos ajudar o nosso Dr. Jeffim aí, Dr. Jefferson aí, a chegar a esse um milhão de inscritos. Você que não inscrito no canal dele, por gentileza, vá lá no canal dele, vou deixar o link também na descrição aqui para você. Então, gente, é isso, muito obrigado, um grande abraço aí, Charles, Dr. Equilíbio, Dr. Jeffim, valeu e até uma próxima live. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.